Música E a nossa equipe veio hoje até o 4º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Maringá. Hoje nós vamos acompanhar um dia com o Pelotão de Choque, Pelotão Diferenciado da Polícia Militar. E claro que os melhores momentos você vai acompanhar agora com a gente. Vamos nessa! Música Bem, nós estamos aqui com a Tenente Bruna e algo interessante e curioso da gente falar, a Tenente Bruna é a primeira mulher a comandar um Pelotão de Choque, é isso, Tenente? Isso, eu tive o prazer de conseguir dentro da minha profissão alcançar esse objetivo. Eu gosto muito de ser policial e eu gosto de me especializar e fazer o melhor para a polícia e para a sociedade. Então eu tive o prazer de durante a minha carreira me capacitar, buscar esse objetivo e alcançar, de vir me tornar o comandante do Pelotão de Choque. Agora falar um pouquinho da atuação do choque aqui na cidade de Maringá, o choque ele é um grupamento diferenciado, né? O que o policial já na corporação ele precisa e necessita para ser um choqueano? Bom, aqui para vir trabalhar no Pelotão de Choque, o policial ele precisa ter tempo de serviço, pelo menos dois anos trabalhando na Rádio Patrulha ou em alguma rotã. Se estiver em função administrativa, acaba perdendo um pouco o contato com a rua, então para vir para o Pelotão tem que estar bem afiado com essa questão do serviço operacional. Então o policial precisa ter pelo menos dois anos de estar, já ter esse tempo de polícia e esse tempo de polícia na rua, para ter já alguma experiência, para vir para o Pelotão já com experiência. Bom, nós estamos aqui com o Cabo Ricardo Inácio. Cabo, explica para a gente um pouquinho sobre os procedimentos aqui do batalhão. Nós acabamos de fazer aqui um procedimento, o que seria aquele procedimento? Então, ali foi uma pequena demonstração ali de uma célula de choque, né? Então nós temos as duas formas aí. A primeira é quando a equipe já está no patrulhamento, né? Ordinário aí durante o dia, então patrulhamento tático. E há uma necessidade imediata aí de uma intervenção da equipe, uma dispersão, por exemplo, né? Então essa célula de choque, ela faz essa primeira intervenção ali no caso, né? E também uma outra demonstração que a gente fez é quando aí já é uma célula do Pelotão Full, que a gente chama, né? Então essa célula está totalmente equipada, né? Para essa atuação. Mas, voltando à primeira, né? Então a primeira ali, por exemplo, numa situação, quando começou uma manifestão, uma manifestação, desculpe, ou então, por exemplo, está tendo um bloqueio de vias, né? Então, às vezes, o pessoal acaba aqui bloqueando vias por festas, enfim. Então há uma necessidade de uma intervenção imediata ali. Então essa equipe, ela é capaz, com o treinamento e os equipamentos, de fazer essa primeira intervenção, de obstrução de via. E, se necessário for, também solicita apoio de outras equipes. Os equipamentos utilizados pela equipe de choque, é um equipamento diferente do que o policial convencional, aquele policial que está mais na rua, ele utiliza, né? Sim, exato. Então a própria equipe, ela já sai com o material diferenciado. Então nós assumimos o serviço, nós temos o equipamento necessário para o patrulhamento tático, um patrulhamento de alto risco também, mas também nós já temos todo o equipamento necessário para a intervenção de controle de estúdio civil. Então nós temos o escudo, temos as granadas, temos a calibre 12 também, que nessa situação ela tem a munição específica para essa atuação. Então já tem todo o equipamento necessário para fazer essa intervenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho